Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ele está lá. Sim, levá-lo. Mais personagens de inimigos. Boa noite! Fiquei-os. Ok, você está aqui. Boa noite! Boa noite. Eu vou cuidar da wall. Veja o seu fogo. Usa os amigos, por favor. Cuidado para as estrelas brilhantes. Esses são nossos caras. Boa! Tão um cara a esse carro. Tareia reset. Boa noite! Boa noite! Bravo-6. Tenha vindo de uma igreja grande. E continuar em seguida a janela. Um bom, Bravo-6. Boa noite! Boa noite. Engagear tudo sem um estrelas brilhantes. Esses são todos hostiles. Boa noite! Boa noite! Ok, cadê? Ok, ele está em volta. O inimigo está atravessando o campo. Boa sorte! Não, ok. Ele está indo de novo. Pegue aquela pessoa. Comprei. Fique-os. Ah, nós temos um runner ali. Todos esses caras estão me atingindo. Roger, Guimarães. Pegamos eles. Pegamos o cara, cara. Não sei quem está correndo. Beleza, pegamos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pegamos o pessoal. Nossa senhora, os malacos voando, velho. Aqui é amigo. Aqui são a galera que são os amigos. Pegue aquele signo. Beleza, ali, olha. Kaboom. Pegue aqueles caras no bairro. Estão prontos! O cara correndo. Tardeiro resetado. Temos um veículo de movimentos aqui. Negativo, negativo. Não se atirem. Eu repito, não se atirem. Não se atirem. Não se atirem. Não se atirem. Mas não se atirem. Não se atirem. Não se atirem. Ele é um carinho. Não. Ele está com medo. Há. Vamos marcar os veículos. Confirma que você vê os beacons. Roger. Nós vemos os beacons. crew do not fire on the vehicles marked with the flashing beacons, I repeat do not fire on the vehicles with the flashing beacons, those are friendly heads up, hostile forces are setting up ambush points along the curved road navigation, which one's the curved road over? fire control, do you see the water tower over? tv, confirm you see the water tower you talking about the water tower near the intersection? roger, that's the one, and next to that water tower is a curved road, do you see that? roger that I don't see anything you should be able to see another water tower in the village further down that road uh, we're having a bit of trouble acquiring the village, how far up the road is it? approximately, um, hang on, it's about two clicks along the curved road going away from the highway roger that, we're banking towards the village, stand by to engage ground targets we've got hostiles setting up along the curved road, hostiles preparing to ambush along the curved road they're partially concealed by the trees wow, someone just fired a RPG roger that, crew go ahead and take out everything in that village yeah, we're ating right there, right there coming out of the barn right there coming out of the barn the targets of the village are confirmed as hostiles yeah, we're going to engage, smoke them wallpaw, we're under attack, we could use some help them crew, track those smoke trails and take them out of the source clear a path for our guys personnel on the roof, there's a tank, 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 oh, o tank chegando roger, it's the one with the square structure on the roof, it's the one with the flat roof, rolling it hot damn yeah, air, tank, yeah be careful, you almost killed our guys there relaxa, malandro, here I'm I tracking you gotta get them right there, tracking, tracking get back on those guys copy, smoke them personnel right there check your fire, you're shooting at Friendly's Ah, relaxa, eles estão aqui na pista, mano. Estão chegando em um lugar onde tem muito carro. Ok, deixa eu ver. Não tem movimentação aqui. Ok, mas aqui são inimigos. Ok, mas aqui são inimigos. Mais personagens inimigos. Caralho, pronto! Tem um cara por aquele carro. Arquiteto no canto. Caralho, pronto! Estão tirados! Acordem esses caras pelo bairro. Certo para engajar todos esses. Isso é um golpe. Caralho, pronto! Estão fazendo isso. Já era, moleque. Os caras voltando. Vai voltar não, filhão. Cadê? Os caras estão fazendo um serviço para nós. Não. Já era, caraca. Mano, não tem vez, velho. É assim que funciona o exército americano. LZ, mas estamos tomando o fogo de todos os lados. Requer um apoio de fogo de fogo de todos os lados do LZ. Danger close! Personnel inimigo fechando o LZ de múltiplos lados. Danger close. Recomendo que você estivesse com o 25mm na proximidade do LZ. Vamos voltar com esses caras. Pegue essa pessoa. Personnel inimigo. Personnel. Crew. Be advised. Friendly helicópteros entrando a área. Watch your fire. Copy. Já tem RPG ali, mano. Mais um. No chão. Já era. Bom, já era todo mundo no chão. E aí, os helicópteros não é para atirar, né? São coleguinhas. Vambora, vambora galera. Entra nos helicópteros e vambora. Vambora, vambora. Vamos sair daqui. Todo mundo subiu, todo mundo subiu. O VIP está seguro e em custo. Bom trabalho, todos. Roger that. Voltando à base.